E olha só, neste fim de semana, um grande feirão de imóveis na cidade deve movimentar 60 milhões de reais em vendas. Tiago e Flávia estão prestes a comprar um apartamento. Este, de dois quartos, agradou o casal. São 80 metros quadrados e condomínio com área de lazer. Mas fechar a compra só depois de muita negociação. Os preços têm baixado, já tem um tempo que está ficando um pouco melhor, está entrando um pouco mais no orçamento. A gente sabe que vai ter que se apertar um pouco mais. A oportunidade que surgiu para os dois é reflexo da crise. A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário apontou uma queda de 10% nas vendas no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2015. Para reverter o índice, o jeito é apostar em preços mais baixos e flexibilizar as formas de pagamento. São mais de 6 mil imóveis com valor médio de 500 mil reais. E o diferencial aqui do feirão é que os consumidores podem negociar direto com as construtoras e tentar reduzir os custos finais. E a gente entende que é o melhor momento de mercado para o consumidor final. Os preços estão mais atrativos, as condições mais atrativas. Um evento como esse aceita um carro com 90% da tabela FIP. E parece que Márcia conseguiu. Ela estava à procura de um apartamento de 3 quartos na Tijuca, zona norte do Rio, de até 380 mil reais. Depois de muito pesquisar e pechinchar, só falta assinar o papel. Acho que esse valor vai dar para a gente realizar o sonho.